Pegou? E o povo que estava lá? Cadê? Como é que... Oi! Estão aqui ao vivo? Estamos ao vivo novamente, pessoal! É o seguinte, ao vivo é assim mesmo. A produção resolveu e voltamos. Então a gente vai fazer tudo de novo e eu vou tentar ser bem mais sucinta para todo mundo pegar o que faltou, né? Porque foi o comecinho da conversa com Conceição Rodrigues, nossa entrevistada de hoje, escritora, contista, poeta, premiada, maravilhosa, que acabou de lançar um livro de poesias pela editora Pato Acha, chamado Molhada até os Ossos. Então eu vou chamá-la novamente. Cecita, vem para cá, Cecita! Olha eu aqui, mulher! Olha, gente, resistência é nosso nome! Está pensando que poeta desiste face das coisas? Não mesmo! A gente pede perdão ao pessoal que estava já conversando e aqui conversando com a gente, mas acontece, né? A internet tem dessas coisas e a gente tem que dar um tempinho para a produção resolver. Mas estamos novamente aqui, venham o pessoal conversar com a gente de novo. Enfim, onde estávamos conversando? Onde paramos? Eu vou voltar para o começo, do começo, do começo. Que você é de Arco Verde, não é verdade? Mas logo veio para Recife e aí eu te perguntei qual era a tua relação com Recife. Se era uma relação de amor, de ódio, ou de amor e ódio. E como foi que... Como é que se dá essa relação com Recife? Fala para a gente. Eu sou doida por Recife. Eu tenho raiva de quem maltrata Recife. Da cidade estar tão abandonada, suja, a gente poderia estar muito melhor. A parte que o turista vê está bem tratada, bonitinha. A zona sul, os bairros nobres. Mas a Recife que eu gostaria é aquela que trata bem dos seus subúrbios, do pessoal da periferia. Essa é a Recife que eu gostaria de ver. Eu sou apaixonada pela cidade do Recife. Recife, para mim, é mulher. É uma mãezona assim com o mar, os peitos de fora, os filhos todos, os caranguejos, o carnaval. Eu sou apaixonada, louca, louca pela cidade do Recife. E tenho muita raiva de quem trata mal a cidade e usa a cidade em benefício próprio para o seu lucro, esquecendo do povo. Sobretudo, que quem faz a cidade também é o povo. Estão esquecendo o povo. Verdade. Verdade, Cecita. E esse apelido, Cecita, vem de pequenininha? Aí, me fala da Cecita pequena, da criança Cecita, que mora aí na Conceição. O que é que ela pensa? Como é que ela sente? Fala aí um pouquinho. A Cecita pequena, a Conceição criança, gostaria que todas as crianças tivessem oportunidade e acesso, pelo menos, aos bens que estão garantidos como direitos humanos. Na minha infância, eu nunca fui... Nunca tive acesso a muitas coisas. Nunca fui uma criança privilegiada. Mas dentro do que eu tinha, que não era muito, eu via que muitas outras crianças tinham muito menos. E eu gostaria que elas tivessem mais desde a infância. Eu consegui observar isso. Eu estudei muito tempo, sobretudo na infância, em escola pública. Geralmente, eu era a única criança branca na sala. Ou tinha mais uma criança branca na sala. E eu via que ali, enquanto pessoa pobre, existiam outras pessoas ainda mais, que tinham necessidades ainda muito maiores. E isso sempre me incomodou e continua me incomodando. E atrapalhou, inclusive, minha infância. Entendi. Entendi, dona Cecita. Agora me fala de uma olhada até os ossos, como chegou nesse livro, como chegou a editora Patuá. E a importância também da disseminação dos concursos literários, dos cursos e dos escritores estarem sempre em contato com outros escritores, para que haja essa troca, que haja essa democratização mesmo da poesia. Enfim, fala um pouquinho para a gente. Eu acho que tudo que está no meio artístico é escanteado. A gente não vê políticas para isso. Não tem política. O que tem é muito pouco. Não é de acesso e de valorização. O autor que gostaria de publicar, mas não tem condições financeiras para isso, ele corre para os concursos. Os concursos literários, os que eu participei são centenas e centenas de livros. São centenas de livros. Para dali se tirar o que tem qualidade, eles vão peneirar a primeira peneirada, a segunda, mas isso também vai depender, inclusive do gosto particular, além da qualidade, vai depender também do gosto particular de quem está julgando. É importante haver concurso, é lógico que é muito importante haver, mas tem que ser mais democratizado. Não pode, para quem não tem condição de publicar, não pode ser apenas o concurso, a única via. Porque tem muita gente, tem gente boa demais. Tem muita gente boa, tem muita gente esforçada, tem muita gente estudiosa, tem muita gente que se dedica e não está tendo acesso a essa política e a artista de outras áreas também não tem acesso a política nenhuma. É ínfimo o que está se fazendo. E está aí a sociedade, a sociedade está mostrando o resultado de a gente não investir em arte, não investir em educação. Nós somos hoje o retrato e o resultado dessa falta de investimento, dessa falta de valorização, muito provavelmente, propositalmente, estamos beirando aí o caos e a barbárie pela falta de educação, falta de acesso, falta de arte, falta de cultura e falta de consciência. A gente está com o neofascismo aí fortíssimo, as pessoas completamente sem informação e eu não sei onde é que isso tudo vai parar, se a gente vai viver uma distopia ou se a gente já está vivendo. Eu tenho muita preocupação com relação a isso. O concurso é uma via. Como eu cheguei à editora Patuá? Eu mandei os originais, eu vi que eu tinha alguns poemas misturados com o que eu tenho sobre o feminino, sobre a questão feminina, selecionei essas coisinhas e fiz um livrinho, vamos dizer assim, temático. Ele aborda outras coisas, questão de transcendência da vida, da morte, do ser e tal, mas ele é um livro muito feminino, muito feminino e que pretende abarcar, alcançar e abraçar todo o feminino, inclua-se aí, transexuais, gays, bissexuais, toda essa categoria que tem imbuído em si, de alguma maneira, o feminino. Eu queria muito abraçar e abarcar e envolver todas as pessoas, incluir todas as pessoas que de alguma forma foram prejudicadas em algum momento por conta de patriarcalismo, de misoginia e tal. É uma homenagem a essas pessoas e também é uma forma de sobreviver a isso tudo. Aí, voltando a Patuá, eu selecionei esses textos, que acho que tinha a ver, para fazer esse livrinho temático, enviei à editora Patuá, eles aceitam originais, não cobram por isso, esse foi um grande motivo para eu enviar a editora Patuá, foi decisivo, e eles fazem lá uma seleção e se a sua obra for aceita naquele momento, você vai ser publicado pela editora, não é? E eles não cobram nada por isso. Pronto, com 15 dias retornaram, a obra foi aceita, demorou um pouquinho para publicar, porque Eduardo Lacerda, que é quem encabeça a editora, é um ser humano, assim, incrível, que está carregando, eu digo que ele é o padroeiro dos escritores, porque ele está carregando uma ruma de escritores nas costas, tem a ajuda da esposa dele, mas mesmo assim, ele pega escritores do Brasil inteiro, sem cobrar para fazer publicação, e vive para isso, ele tem uma vida dedicada a isso, então imagina a dureza e a dificuldade desse homem para carregar esse mundo nas costas, sem nenhum incentivo externo, não existe incentivo para ele, é muito difícil, está aí, é uma política que podia existir, para as editoras pequenas, e não existe. Exato, verdade. Você cita, o que é liberdade e qual é a sua maior liberdade? Eu só sou livre no momento da minha escrita, porque no resto, eu sou livre assim, até a segunda página, porque a gente tem, né, que obedecer os estamentos sociais, as regras, as leis, até para que a sociedade funcione mais ou menos bem, a gente tem que acatar algumas regras, então a escrita, para mim, é o único momento que eu tenho de liberdade, é o meu lugar de, da minha palavra, onde eu sou alguma coisa, é o meu lugar de ser o que eu quero, é o lugar de eu escrever como eu quero, é o meu único lugar de refúgio e de liberdade é a escrita. Lógico que eu me concedo algumas liberdades, por exemplo, ser mais ou menos, ou pelo menos internamente, da maneira que eu gostaria de ser, é escolher as pessoas com quem eu quero conviver, assim, no trabalho, em alguns âmbitos, a gente não pode escolher com quem convive, mas para as minhas amizades, para as pessoas que eu posso chegar para elas, dizer, eu gosto de você, eu amo você, essas são as pessoas que eu quero, e que eu sinto de verdade, e que eu não permito, para mim, me enganar nessas relações pessoais de amor, de afetividade, porque é só isso que eu vou levar, então eu quero que, pelo menos, isso seja verdadeiro. Olha só, feminismo para você, o que significa? Porque muito se fala do lugar de fala, eu tenho falado, inclusive, bastante por aqui, disso tudo, isso tudo, para mim, é um assunto que me apetece, eu gosto de falar, eu gosto de refletir sobre isso, de trocar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que não gosto de radicalismos em nenhum sentido, de extremismos em nenhum sentido, e muitas vezes eu acho muito melindroso o feminismo, o feminismo radical, então eu sempre estou perguntando às mulheres e às homens que passam por aqui também, o que é feminismo? O que realmente significa o feminismo? Você cita? Olha o feminismo, estou aqui, estou aqui, está me vendo? Estou, estou te vendo. Pronto. O feminismo é um movimento importantíssimo, histórico e de importância eterna, se a gente abandonar ele, vai tudo para as cucuias de vez, sabe? Mas eu acho que ele não é um movimento uniforme, ele tem muitas nuances e muitas, e muitos vieses, tem o feminismo cristão, tem o feminismo assim, dito branco, que ele é o feminismo que eu vou para a rua, vou lutar pelos meus direitos sexuais, de reprodução, de igualdade no trabalho e estou deixando lá em casa a minha empregada negra, pobre, com meus meninos todinhos, e não estou dando nenhuma atenção ou oportunidade de igualdade para ela. Então, para mim, isso aí é o feminismo nazifascista, porque o feminismo que não inclui todas as mulheres, a mulher negra, a mulher trabalhadora, a sua funcionária, a mulher que, a tia que limpa a escola, a lavadeira, a analfabeta, a mulher indígena, a quilombola, que não aceita a macumbeira e tal, não é feminismo, porque não está aceitando as nuances que a mulher tem. Por outro lado, tem um outro tipo de feminismo que quer dizer para você, quer mandar para você um alcorão ou uma bíblia de como ser, como agir, olha, essa roupa não use, senão, você vai ser um, você está dando o poder aos homens de lhe desejar. Isso aqui você não, e também eu não quero, não quero nada disso, eu não quero ninguém mandando em mim, já basta o que eu já tenho para mandar em mim, mas eu acho o feminismo de grande importância e fundamental. Se a gente abandonar o feminismo, pronto, acabou-se tudo, mas o feminismo de igualdade e que abranja todas as mulheres, principalmente passando pela luta antirracista e pela questão de classe social envolvendo também a mulher transexual. Se não tiver tudo isso, é faça. É isso aí. Na minha opinião, eu concordo plenamente com você, eu acho, eu penso assim, eu penso exatamente assim, você acha que poesia tem partido, poesia é uma ideologia, poesia é uma bandeira? Eu acho que poesia é resistência, partido, depende do poeta, né? Ele pode ser um, geralmente são artistas de oposição ao sistema, mas a gente tem artistas e poetas, inclusive, simpatizantes do fascismo, e que tem obras boas, tem coisas de qualidade, mas eu, eu, eu não quero ter partido, eu não quero ter nada me ditando regras, não. Eu tenho minhas simpatias políticas, mas não é nada que eu defenda cegamente, como alguma, não quero nenhuma bandeira para seguir, eu não quero me curvar ninguém, eu não quero me curvar um partido, eu não quero me curvar uma ideologia religiosa, nenhuma, nenhuma, eu quero ser livre de tudo isso, porque em nada disso eu me encaixo completamente, da maioria das coisas eu discordo em algum ponto, então eu não saberia ser de um partido até debaixo d'água, eu tenho minhas simpatias, não é, não saberia ser de uma religião e seguir aquelas normas, eu sei que eu não ia conseguir seguir norma de religião nenhuma, por isso que eu nem invento, e de partido também, de nada também, eu nem invento, porque não é para mim, sabe, e é isso, eu estou mais para anarquismo, apesar que anarquismo também, eu também acho que não ia dar certo, eu vou pela minha consciência, pronto. Tá, outro, eu li uma crítica maravilhosa do seu livro, da Georgia Alves, grandiosa também, escritora, e eu queria saber o que você acha sobre as críticas literárias e o quanto também são importantes quando são construtivas, porque o que traumatiza muito alguns escritores, principalmente os que estão começando, são aquelas críticas muito pesadas e ferrenhas que acabam por podar o escritor, na sua liberdade criativa e ao invés de ajudar, acaba oprimindo, né, eu conheci, há muitos anos atrás quando eu comecei a escrever, também não tenho tanta bagagem assim não, mas logo no comecinho que eu participei de recitais e tal, eu vi alguns críticos literários muito, muito rígidos, que tem que ser, né, que tem que ser, porque é da profissão, mas eu queria saber como você enxerga isso, que você também é, né, formada em letras com especialização em literatura, mas como você enxerga esse papel do crítico literário? Diz pra gente. Eita, é complicado, viu, porque além daqueles preceitos que se entende como o belo, como o bem escrito, também tem o gosto pessoal de cada um, é complicado a coisa da crítica literária, eu acho que o escritor ou o artista em geral, ele tem que ter fé na sua vocação e no que ele quer, eu acho que os grandes filósofos e os grandes estudiosos já disseram pra gente que um elogio é bom, mas não vai, não deve mudar quem você é, porque você sabe que não é tão bom assim, e uma crítica também não pode lhe derrubar, porque você também sabe que o que está lhe criticando, ele também não é tão perfeito assim, e que as coisas giram, e o que ele pode estar vendo de não tão bom, pode na verdade ser o bom, e ele que está errado. Então, eu acho que o artista, na vida geral, não precisa ser só artista, não, a gente tem que ver com muito cuidado os elogios e as críticas, e ver aquilo ali com muita realidade, com muito equilíbrio, muito pé no chão, não se deixar também, até agora eu tenho ouvido críticas muito, assim, positivas, mas eu sei que a qualquer momento pode aparecer alguém que vai achar um lixo, e eu estou preparada pra ouvir que é um lixo, que não presta, e seguir minha vida, eu não vou deixar de viver por causa disso, nem vou deixar de escrever, nem vou deixar de estudar, nem vou deixar de investir em minha obra, porque alguém achou ruim. Exatamente. Cecita, quem são as mulheres desse século, e o que realmente você acha que ficou pra trás? Eita, eu acho que a mulher desse século é a mulher que quer existir, ela quer existir, a mulher que ficou pra trás é a que estava mais interessada no que a sociedade poderia dizer, né, que de repente aguentava um casamento falido, pra não dar o que falar, porque a família não gostaria, como é que ela iria lidar com isso, apesar que sempre houve mulheres à frente do seu tempo, né, eu acho que a mulher de hoje, ela quer existir, o seu direito de existir, e de fazer suas escolhas, o que não é fácil, não ter escolhas é difícil, e ter muitas escolhas também é difícil, tudo é doloroso. Verdade. Tô aqui falando com as pessoas, tô dizendo que estão ouvindo a gente bem, estão ouvindo a gente bem, então tá ótimo. O teu livro, Molhada até os Ossos, ele é dedicado a três mulheres, assim, fodásticas, né, porque Elza Soares, Conceição Evaristo e Marielle Franco, eu queria que você falasse um pouco de cada uma delas, e aí, assim, essa referência, a referência que elas são pra você, e eu acho que pra muita gente, né? Primeiro lugar, Conceição Evaristo e Elza Soares, grandes artistas de uma obra magnífica, incontestável, além de serem mulheres, são negras, e a minha homenagem a essas grandes artistas, mulheres, negras, que lutaram contra aquilo que tinham estabelecido para a vida delas, né? Conceição Evaristo virou tudo aquilo que tinha sido estabelecido para a vida dela. Eu adoro a obra de Conceição Evaristo, procuro trabalhar muito ela na escola pública, que eu leciono, procuro trabalhar muito Conceição Evaristo e mostrar às minhas alunas e aos meus alunos que da escola pública, em sua grande maioria, são pobres e são negros ou são pardos, que tem muita inteligência ali, tem muita sabedoria, tem muita importância à obra dos homens negros. Está aí Machado e Assis para dizer, né? Que foi embranquecido. Eu dediquei a elas por admiração e a Marielle, eu dediquei pela força política dela, pelo que ela representa. Ela é uma Marte, Marielle Franco. Ela esteve ali defendendo tanto o marginalizado, o favelado, quanto o policial. Ela esteve ali para todos e lutou por uma sociedade melhor, essa força feminina, essa mulher lésbica que colocou ali o seu amor, sabe? Porque as pessoas vivem muito as coisas e a vida por debaixo dos panos. a sua sexualidade, o seu modo de existir por debaixo dos panos. Eu admiro muito as pessoas que têm coragem de se colocar com transparência. É uma homenagem singela para elas de muita admiração minha por elas. muito forte, essas trilhas. E Elza é deusa, né? Elza é deusa, pronto. É, Elza vive... Elza é um negócio, quando ela canta, parece que o mundo para e fica só o arrepio, né? Na pele. É um negócio muito forte. acho que é meio que a gente já falou sobre essa pergunta que eu ia fazer aqui, do lugar de fala, o lugar da mulher, que também é um lugar de voo, né? De representatividade. É um lugar de medalha e gozo e é um lugar de aplauso e igualdade. A gente precisa, eu acho, que é preciso falar muito da culpa que a gente carrega, não sei de que, mas de gerações e gerações. A gente carrega uma culpa muito grande e às vezes essa culpa vem na poesia do feminino, né? É muito forte, é quase que inerente, um peso, uma culpa, um fardo. Mas eu queria que agora a gente começasse também a recitar alguma coisa. Eu queria que você recitasse alguma coisa do Molhada até os ossos. Pronto, deixa eu fazer então homenagem a já que a gente falou na cidade do Recife, deixa eu fazer. Pode ser esse do Recife? Você manda o que você quiser. Vai simbora. Esse é bem conhecido, eu já botei tanto ele em redes sociais. Toda Recife dorme. Os boêmios caíram chorando seus amores e desilusões. Toda Recife dorme. Os cemitérios complacentes já alinaram seus balcões. A puta triste se retira, levando os sapatos nas mãos. As pontes, os rios e os peixes, os caranguejos, o cidadão. Exceto o poeta que faz vigília na cidade, enquanto a menina cobre-se de mares. É lindo, eu queria pedir licença para ler aquela aquela que eu li que você disse que era de outro livro. Posso ler? lógico, você que manda. Eu estou procurando ela aqui, porque eu tirei um, porém, uns, deixa eu ver, está aqui, é isso? É isso. As flores amarelas, benzidas, secaram dentro do cartão da senhora do Carmelo. Nunca mais vi joelhos no chão, nem as preces murmuradas. Ficou a medalhinha de ferrugem com o nome do meu amor resguardado. O terço longo, suspenso, de faca no pescoço, toda vida. As flores desfizeram-se em cinza e o terço ficou pendente nos caibros. Restaram os joelhos de cera marcados de penitência e milho. Ficaram os pulsos marcados dos meus ais no oratório. Sem crença, as mãos sincronas na dança das contas por entre os dedos de misericórdia. Salve, rainha, salve, salve-me nesse vale de lágrimas. E a vida e a morte prosseguem na aposta. Roleta russa clandestina, a benzendeira e a caetana, quem bem me quis, mal me deixará, com molho de flores e frutos ressecando no fogo de par em par, embrião e ventre incinerados. Eu sempre fui aposta, viciada, dado ímpar. Os bem-dizeres da entrada e saída. Nossa Senhora te abençoe, guia e guarde. Agora sussurro eu sobre as montanhas de pedras. Nossa Senhora te guia e guarde, repito, na caixa de ossos por baixo da terra, na louvação abençoada de carência. Um membro aputado que coça e formiga ficou do outro... Ixi, perdão. Ficou do outro lado. Cadê? Ficou do outro lado da sombra, o espaço silente, a ave-maria. Todo ano depositou a flor amarela. Menina, que poesia linda! Quando eu li, olha, eu senti como se essa poesia tivesse sido feita, me desculpe, a ousadia por mim, porque passou por lugares muito conhecidos, por situações iguais, e vai saber dessas conexões que a poesia nos dá, nos concede, não é? Porque quando eu chamei Regione mesmo, eu, enfim, a gente conversando sobre os contos e tal, e os contos de Regione passeiam sobre as minhas poesias, como quem se conhece há milênios, sabe? E é tão gostoso, né? Quando a gente percebe isso, é tão... Parece que a gente está se reencontrando uma amiga de longa data. Eu senti assim quando eu li essa poesia. É belíssimo. E eu senti assim quando eu vi todos os textos também senti esse encontro, um encontro de almas, não é? É tão bom. Parece que realmente é uma outra parte de você que continua escrevendo alguma coisa que está ali na sua alma, né? É muito bom isso. É muito gostoso. Me diz assim, Cecita, como é o teu processo criativo? É a pergunta que não quer calar. Ele vem como um sagrado, mesmo chamado, meio psicografado, ou você mais que racionalmente observa o mote e vai tecendo aquela poesia, lapidando com mais objetividade, assim, mais paciência? É muito raro sair alguma coisa em poesia, né? Que deu aquela vontade de escrever, ou você ouviu uma palavra ou alguma frase que alguém falou ou veio na sua mente de repente, você escreve aquilo, continua e vai saindo e pronto, tá? Ficou massa. É difícil. Geralmente, vem aquele insight, aí eu anoto alguma coisa, aí vou juntando com outras coisas, vou trabalhando ali o eu lírico, eu olho, eita, tá muito bom. No outro dia eu olho e tá péssimo. Aí eu deixo lá, deixo lá com a arando, vou trabalhando mais, vou trabalhando mais, vou trabalhando mais, sou muito chata. Vou trabalhando, trabalhando, aí deixo um tempo lá e olho de novo. Aí quando eu vejo que, assim, me agrada, aí eu digo, pronto, agora eu não mexo mais. Mas vou burilando até não ter mais o que fazer. Em poesia, eu presto muita atenção no ritmo, na questão da sonoridade, não gosto muito de rima, eu gosto mais do verso branco, eu gosto muito de ritmo, de sonoridade e gosto muito de imagens, gosto muito de imagens. Gosto de, tanto gosto de ler e ver, né, essa representação das imagens, da coisa da imagética, quanto gosto também de escrever e quando ler, assim, o que eu escrevo e ver, essas imagens, eu gosto. Também gosto do surreal, é por aí. Mas eu costumo trabalhar bastante, ler bastante, rever bastante, pouca coisa que eu tenho de uma vez. Sempre eu reviso, sempre eu revisito, sempre eu deixo um pouquinho de molho, às vezes eu deixo de molho e olho de novo, eu digo, eita, tá bom, e não mudo, mas sempre tenho que deixar de molho. Joia. O que te faz escrever compulsivamente e o que te paralisa? Eita, mulher, não sei não. Não sei. Olha, tem dia que se deixar, eu emendo escrevendo e tem dia que não sai nada, eu tô completamente vazia. Por mais que eu tenha... Como foi na quarentena? Produziu muito? Produzi, produzi muito. Vamos dizer assim que 80% de um outro livrinho de poesias foi feito na quarentena, os 20% anteriormente já tem um outro livrinho de poesias pronto. Chama-se Os Dedos das Santas Costumam Fascar. Ele vai bem por esse território do sagrado, do feminino, do profano, do bíblico. Tem homenagem a muitas santas. Muita ver com as coisas que eu escrevo. Que maravilha que achasse, Cinta. Por que a gente não tinha se achado Foi quando o diário mas, mulher. Olha, vamos marcar o salário. Vamos. Vamos marcar o salário. Vamos sim, se Deus quiser. Olha só. Faz só recitar o tempo todinho, olha. Então, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado a muita gente que passou por aqui porque nem todo mundo fez esse caminho assim da academia, né? Nem todo mundo tem um diploma para ser poeta, para ser artista. Mas, eu queria saber de você os prós e os contras nessa sua profissão de escritora de ter feito letras. E se antes de fazer letras, obviamente, você já escrevia foi com esse intuito de aperfeiçoar sua escrita, enfim. Porque tem muita gente começando, sim, a escrever agora nessa dúvida. Eu, por exemplo, não fiz letras. Eu fiz comunicação social e depois enveredei pelo universo dos eventos literários e deixei a publicidade para lá porque não era o que me comovia de fato, o que me mantinha feliz, né? viva. Então, eu não segui o caminho acadêmico. Mas, às vezes, sinto muita falta de voltar a estudar porque acho que sim é importante. Mas, talvez não fundamental para ser poeta. O que é que você me diz? Eu concordo. Shakespeare, por exemplo, não teve passagem nenhuma pela vida acadêmica e foi um gênio, um mestre, é um ícone da literatura universal e sempre será. E nunca passou pela academia, talvez isso tenha feito dele um gênio. E, assim, em letras, a gente vê muita coisa de... muitas disciplinas de gramática, de língua portuguesa, de literatura portuguesa, mas não tem, pelo menos, onde eu fiz, não tem escrita criativa, não tem esse espaço para se soltar. Tem muito mais regras, regras, muita coisa da norma culta. Claro que tem os estudos de linguística, dessa maior liberdade, do não preconceito linguístico e tal, mas, assim, como poeta ou como artista, o curso de letra não vai trazer muita coisa, não. Ele pode ensinar, ajudar você, talvez, a ser um crítico literário, porque a gente trabalha muita coisa de crítica, de analisar a obra, de ver enredo, de ver... essa coisa toda, mas para o escritor e o artista em si, não. Letra não vai mudar a vida do artista nem do escritor, não. Agora, você vai saber o lado de lá, do crítico, do estudioso e desse pessoal de letras, como é que eles vão te olhar, né? E essa coisa do acadêmico exagerado, ela é muito cruel e até muito tola. Se acha demais, quando na verdade não é. Adorei. É isso aí. Ô, Cessita, qual é o teu maior sonho como escritora? Uma grande premiação? Algo assim? Eu não sei, eu gostaria de ser lida, porque, por exemplo, uma grande premiação ou um grande prêmio na verdade é bom, mas por outro lado também é uma ilusão. Ao mesmo tempo que alguém ganha um prêmio literário, um outro deixou de ganhar tão bom quanto esse outro que ganhou. Tudo é ilusão e tudo é farsa. Quem ganhou e quem não ganhou. Lógico que é importante principalmente se ganhar dinheiro, porque o escritor, eu, para completar, sou professora, escritor, professor, pronto, só vivo tudo liso, eu adoraria ganhar se tivesse prêmio em dinheiro. Adoraria ser lida e o, assim, um grande sonho que eu tenho é que as pessoas não apenas tenham acesso ao livro, mas leiam. Mas leiam. Eu acho que a gente lê muito pouco ainda. Não é verdade. Deixa eu te perguntar, o que é que a morte tenta nos dizer? Ela tenta dizer que a gente aproveite a vida. É verdade. Todo escombro é poesia? Plenamente. Adoro escombro, ruína, nada mais poético e mais representativo de nós mesmos do que a ruína. Sobretudo se for pó, porque o que a gente é? Pó, nada. A gente é pó, nada e vaidade e não vai ficar nada. E a gente passa a vida todinha querendo ser alguma coisa. É isso aí. Mas não é nada. Ó, a minha poesia sempre vive em ronda e observa muito os meus ancestrais. A infância, as casas que já se foram, as almas que já fluíram. É como se tudo tivesse sempre no mesmo tempo. Tivesse que caminhar de mãos dadas. Você tem essa sensação também? Porque eu conversando com o Rejane, a gente falando muito de morte, né? Aquela coisa que parece para muita gente que está assistindo que é pesado para a gente. Mas no momento que a gente está recitando, a gente está tão bem que a gente está falando parece que realmente está tudo conectado. Passado, presente e futuro. Eu queria saber dessa tua relação com teus ancestrais, com memória. E se você se sente pesada em algum momento lendo algo forte ou triste. Porque eu não me sinto. os ancestrais e a memória. Eu acho que a memória é a grande sacada que diferencia a gente do animal. É a memória. Pela memória a gente é diferenciado, a gente é feliz e super sofre. Porque tem memória, relembra as coisas, né? A memória, que é a consciência, eu acho que é o cerne do sofrimento da gente. É a memória. Eu acho que a questão da memória é central assim na minha escrita, na minha arte. Eu acho a morte triste, mas eu também acho a morte muito feliz. E que faz parte do processo, né? E eu gosto sinceramente de ver filme triste, livro triste, coisa triste. Eu gosto de assuntos que toquem o que as pessoas não querem ouvir, não querem ver, porque é ilusão, não adianta, a morte está aqui. A gente está nesse papo massa, de repente amanhã eu bato as botas. Não, agora não. Vamos tomar um café comigo antes. A morte faz parte. Não adianta a gente querer fugir. E se não tivesse a morte, a gente não ia dar valor à vida, né? Que é um bem tão precioso e às vezes não é tão precioso, porque se a vida for ruim demais, é melhor morrer. Você cita, o que é que a poesia quer de nós? Finalmente, o que é que a danada da poesia quer da gente? Ela quer que a gente se sinta besta, bestalhado, de estar lutando, estar lutando pelo que, por algo que não tem solução, de estar se aperreando pelo que não tem jeito, de estar observando nas coisas que ninguém valoriza, de estar num universo paralelo. O poeta está num universo paralelo, observando o que ninguém vê, e se as pessoas virem o que o poeta vê, vão achar o poeta, chamar o poeta de abestalhado, de aluado, né? E, por outro lado, o poeta e o artista, eles vão dizer coisas e verdades, inclusive sociais e transcendentais e filosóficas e humanas, que nenhum filósofo, nenhum estudioso, nenhum sociólogo jamais disse. Só o artista tem esse poder, no caso do escritor, de usar a palavra para dizer o que, só dito, da maneira dele, vai tocar as pessoas. O teórico, o acadêmico, de repente, ele não vai tocar as pessoas como poeta, ele não vai nunca. Chegou um momento que é indique um amigo, porque eu faço essa rede de apoios aqui. Indique um amigo escritor, ou indique mais de um amigo, um escritor, e outro que tenha se reinventado e tenha inventado, sei lá, estou fazendo bolo, estou fazendo cocada, estou fazendo colar, estou fazendo quadros. E aí, a gente está se ajudando, porque um vai chamando o outro e a gente vai se divulgando aqui. Indique seu amigo. Eu vou indicar a deusa Georgia Alves. Olha, a mulher, olha, a mulher escreve todo tipo de texto, crítica literária, uma grande estudiosa, uma vida toda dedicada à literatura. Infelizmente, ela, como tantos outros que eu conheço, não tem o reconhecimento que deveriam ter, né? Ela merece reconhecimento, merece ser divulgada, merece ser vista, merece ser ouvida, e que lindo que você faz isso, né? Agradeço tanto a Rejane por ter lembrado de mim. Rejane é uma mulher incrível, uma artista fantástica, um ser humano assim, ímpar, né? Exemplar. Eu sou fã. Exemplar. Eu sou fã. Adoro ela. Meu Deus do céu. Como é o Rejane? Rejane, tá aí? É, eu acho que tá. Ela disse que é, voltou, mas aí tô falando mais aqui no chat, tô dizendo, gente, vocês tão me ouvindo? Aí uma amiga minha disse, está ouvindo, então tô tranquila, tô seguindo. Me liga. Sobre Geórgia, eu quero convidar ao vivo Geórgia, vem pro De Frente com o Flor também, não é? Pra gente conversar, porque eu conheço, mas de vista, a gente se esbarrou em eventos, mas eu queria, quero muito ter a oportunidade de conhecê-la melhor. E acho que esse canal é isso, é pra trazer essas oportunidades pra gente se abraçar não só virtualmente, mas pra que essa rede de contato se expanda e a gente pra frente tenha projetos juntos e encontros, entende? É, meu objetivo é isso. Geórgia faz inveja pra qualquer lado que ela esteja. Se for do lado acadêmico, ela, o povo vai ter inveja, porque ela é altamente competente e muito estudiosa. e se for no lado artístico, ela escreve muito bem. Geórgia é tanta coisa que ela não cabe dentro dela. Ela é tanta coisa que ela não cabe dentro dela, ela transcende. Ela é coisa... Que maravilha! É, ela não cabe nela. Ó, Rejane deu a graça aqui, disse, eu estou aqui, é claro que eu estou aqui. Aí eu disse, te amamos, Rejane. coloquei aqui no chão. Olha, Rejane, meu sonho, meu sonho era que Rejane fosse da minha família. Eu queria tanto... Vamos fazer assim, o Rejane, adota a gente. Ó, você cita, vamos fazer essa campanha aqui. Adote Flor e você cita, Rejane. Nós precisamos muito de você. De verdade, eu também quero. Também quero se adotar. eu tenho até vergonha, porque se eu for ficar dizendo o tempo todo que eu acho de Rejane, ali... Agora eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha. Eu fico com vergonha, eu fico com medo dela se abusar de mim. Eu me derretei demais. Ó, chegou o outro momento para a gente depois só dizer poesia. Esse momento é o seguinte, é bem clichê, é bem Marília Gabriela, é o momento vápido e vápido. Então, eu vou perguntar, e você não pode pensar não, Cecita, tem que ser rápido. Tá bom. Um lugar. Minha casa. Minha casa. Uma banda, uma música, um cantor. Coldplay. Uau! Uma comida. Cuscuz. Oba! Um desejo. Ah, muitos livros. Rejane está dizendo que a gente é irmã dela. Ah, menina, já adotou, já. Que ótimo. Estamos adotadas ao vivo. Rejane Pascoal está dizendo que é nossa irmã. Salve, Rejane. Meu Deus, que honra. Vamos embora. Um medo. Um medo, deixar meus filhos sozinhos, abandonados. Morrer, deixar os meninos. um Deus. Um Deus. A literatura. Um sorriso. Dos meus filhos. Uma esperança. Não tenho. Maravilhosa. Uma inspiração. Uma inspiração. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Uma inspiração. É quem ainda tem coragem de viver nesse mundo que não vale a pena nem nunca vai mudar. Minha gente. Uma vaidade. Eu sou toda vaidade, minha filha. Dos pés à cabeça. Que ótimo. Uma memória. Uma memória, meus pais. Um professor. Lorival Holanda. Eu estou para atorar. Um orgulho. Um orgulho. Deixa eu ver. Ser transparente. Um Brasil. Um Brasil. Distopia. Fadado ao fracasso e ao fascismo se nada for feito muito rapidamente. Vixe, Maria. É verdade. Uma semente. Uma semente, meus filhos. um pensamento. Um pensamento. Resiliência. Um precipício. Eu mesma. Uma tempestade. Todo dia. Um socorro. Dentro de mim. Dentro de mim. Um resgate. De mim também. Um deserto. Eu também. Um perdão. Um perdão. Não sou boa de perdoar. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Qual é o teu signo, Conceição? Sagittário. Eu não entendo muito de signo, não. Não sei nem para que eu perguntei. Nem eu, nem eu. Eu sou Libra. Dizem que eu sou equilibrada, mas não sou nem um pouco. Uma cicatriz. A alma toda. Uma bandeira. Nenhuma. Detesto bandeira. Uma raiz. Uma raiz. Rapaz, eu acho que a raiz da gente é a morte. E o que é a eternidade? Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não acredito em eternidade. Mas gostaria muito de estar enganada. Tá joia. Agora vamos para o Tomalá da Cá. Manda verso daí que eu mando de cá. E aí, quando o pessoal expulsar a gente, a gente vai embora. Toque na minha aguinha. Tem água bastante aqui ainda. Vamos embora. Comece. Você pode, inclusive, fique bem à vontade para recitar o que quiser. Tanto do livro, molhado até os ossos, como também um pedacinho de algum conto, algo de outro livro. Fique bem à vontade. O espaço é seu agora. Mulher, eu tinha separado algumas coisas. Como o computador não pegou, está tudo aí no celular. Eu não tenho como pegar nada. Só estou com o livro, mais nada. Ficou tudo no celular. Mostra o livro. Quem quiser adquirir o livro, vai no site da Editora Patuá, é isso? É, no site da Editora Patuá. Joia. Pois, mande poesia para a gente, que é esse momento que todos mais esperam. Tá bom. Aí você vai ler o seu. Eu leio o meu, você lê o seu. Isso. Vamos embora. Vamos. Tu, que me prendes e castigas, que me ofendes e maltratas, arpia, rapina, gavião. Tu, que me trancas os sonhos, me congelas a alma, e me tomas a calma, escondido no tijolo escorpião. Tu, que me mantens cativa, me deixas arrastar correntes, me prendes na cama doente. A dona da máscara negra, fogo na memória corrompida, desalinha um fio de encardida dor. O pássaro azul afitava docemente, preparando seu voo lento. A dona dos prantos esperava a sorte. A dona dos versos rasgava suas asas adoecidas. A dona da história reescrevia caminhos. O pássaro azul esperava calmo. O pássaro azul sustentava o sonho. O pássaro azul sabia do canto de dentro. Por sobre a lua, ambos dormiam sedentos. A dona do tempo e o dono do vento. Lindo. Beatriz. Sou tua, Beatriz, a que contigo se deita. Sou tua, Beatriz, a que as outras enjeita e aceita. É que te quero muito e tanto com a aflição de que sereno. Teu movimento onda turva, solidão da lua em teu vasto céu ameno. Tua pastora em campos, prados, a que te recompensa em lastro. A dos teus agrados. Queimo ciúme, seminarista castro. O claro escuro, um santo enviado desiludido com o mundo. A mãe que vai a Salomão e abre a mão do seu legítimo filho. É a que ama com precisão. Pois mais vale amor injusto que perdido. Ser poeta é chão e mergulho, contágio e revolta. Ser poeta é a porta das coisas simples. Entrarem mansas, povoando as entranhas de verso forte. Das coisas fortes, sombrarem lanças, florindo o significado de sorte. Ser poeta é mais que palco, microfone e mote. Ah, como é cheio de desconstrução. E como é cheio de transgressão. E como é cheio de profusão. O ato de permitir-se, poeta. O sucesso vem das asas maduras. Que voam e povoam as paisagens na hora da alma. O sucesso vem do olho brilhando quando a boca sustenta os símbolos acesos. Virgínia. Quando o Recife estiver coberta de mangue. Grávida apenas dos bichos e da vegetação. E quando todos que andavam apressados não passarem de ossos e metais na umidade. Restará a linha que une e separa o mar e o mangue. E ali, bem ali, estará pairando o frevo número dois. Se despedindo do povo e saudando os caranguejos. Cecita, eu vou pedir licença para dizer aqui um recado da Jacira Barros. Para você. Cecita, siga em frente em sua carreira promissora. Oh, meu Deus. Jacira é um amor de pessoa maravilhosa. Um beijo para a Jacira. Obrigada por estar até agora com a gente aqui. Minhas lives são sempre uma hora e meia, uma hora e quarenta de live. E ninguém reclama. Então, eu continuo fazendo longo. Porque, enfim. Dois passos para todo mundo falar o que quiser falar. Inclusive, peço licença novamente a Cecita. Pessoal que estiver aqui, se inscreve. Porque eu esqueço de pedir para se inscrever no canal. E as pessoas assistem, vão embora e não se inscrevem. Então, por favor, se inscrevam. E ativem sininhos e fiquem ligados. Minhas vidas, isso é um espaço muito importante. É importante para todo mundo se inscrever. Muito importante para toda a sociedade. Inclusive, para quem não é poeta, nem escritor, nem artista. Obrigada, Cecita. Vamos embora. Resistimos. É tu ou sou eu agora? Sou eu? É. E falo dos dedos solitários, dançando sobre papéis imensos. A insegurança dos movimentos. A eretariedade dos ventos. E falo das borboletas assassinas lapidando asas alheias. A indiferença das passagens. A sobriedade dos tempos. E falo assim das bobagens. E falo mais de roupagens. Da insatisfação de minha paisagem. E calo por sobre o labirinto. Que quer abrir a porta da rua. E fecho os cadeados de ilusões e loucuras. E sopro sobre o antigo papel. A música que deita sobre a monotonia. Desenho as folhas. Esverdeando um novo lar que está por vir. Danço, escrevo, falo e sigo. Morrendo sobre cortinado branco. Lindo. Dezoito. Um estouro pra dentro. Bem com calma. Dezoito homens me dizem o que faço com meu corpo. Dezoito homens me dizem o que devo fazer com minha alma. São dezoito homens. E eu, setenta mil cacos. Ostra pingada de limão. Eles me torturam com a sutileza do aço. I fear I'm writing a ricky hand for myself. Uau. Minha bíblia de sangue, pelos e fuligens. Dentro da palavra que ascende a pureza, renasço em crença. A fé que afugenta não é a mesma que liberta. O livro do perdão é a ponte com o cósmo. Porta entreaberta. Toda salvação é cotidiana. Todo santo é escravo de suas preces e boas ações. Minha vigília consagrava as imagens de meus antepassados. Culpados pelos filhos futuros. Condenados aos erros alheios. Minha bíblia temia o castigo. Minha penitência era não conhecer o amor. Meus desejos eram póstumos. O meu perdão era imundo. Limpava os muros para ter um pouco de paz. Deixa eu ver. Brasileira. Brasileira. Uma lambida de língua. Na língua minha, gostosa. Brasileira. Não europeia, colonizada. De quatro, preta oxigenada. Invadida, assaltada, estuprada. Brasileira. Não dir-lhe-ei, nem faloei nada. Quero é samba preto de rima embolada. Quero a bunda do índio de fora. Uma boa bunda de índio. Soberana, sagrada. Brasileira. Língua que me come puta dos Brasis de melodia e dialeto. Brasileira. Não contar-lhe-ei puritana, desconfiada, norma culta, amordaçada. Quero a língua macia, brasileira. Com a mescla do português, do degradado. Mas primeiro índia. Mas primeiro preta. Mas primeiro matria, maluvida. De tanta malemolência. De tanta malinculia. Brasileira. Muito massa. Vamos lá. Borboletas negras radopiavam em meu pulmão. Costurando outro tipo de tempo. Dentro de mim, animais viviam em paz. Cúpulas cobertas por flores. Eram cultuadas pelos filhos próximos. Meus cabelos em fumaças brandas. Levavam os corvos de minha alma ao delírio. Chovia em meu rosto. E os galhos do passado suspendiam meus pecados. O relógio parado seguia em procissão. Alguns urubus encantados entoavam o couro. Chovia em meus pés. E o caminho cansado de sol suava em meu olho. Debaixo do meu vestido, a terra acendia as luzes. Chovia em meus dedos. E as letras que escorriam lentas e letais. Jamais ousaram tocar a minha alma. Chovia e eu me despia de um azul ensolarado. Descobri que o sol se escondia em teu penteado. Lindo. Mas? Você que sabe. Porque ela é uma minha e eu leio uma tua. Eu peguei umas tuas que não estão no livro. Mulher, eu peguei umas tuas. Mas está no meu celular. E o celular... Meu computador não pegou. Não pegou. Nem esse computador daqui, nem o outro da sala. Só fiquei com o celular prestando. Então, vai ler o livro todinho. Por favor, compre o livro. Não leia o livro todo, não. Já leu um bocado, não foi? Do livro. Não. Dá pra ler mais. Ah, então vamos lá. Vamos lá um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Eu não. Eu que não vou me apaixonar, ficar de coração morando na goela, ficar de palpitação nas carnes todas. Eu que não vou andar pelos bares, vendo em todos os rostos as barbas dele, as barbas de Zeus dele. Eu não. Não vou casar, separar, rasgar certidões, depois brincar de fazeninhos com flores e gravetos nos olhos dele, de espelho e de paz. Eu não vou me lamentar com os relógios que não se emendam de fazer as horas equivocadas, porque ele é a eternidade e a voz de trovão. E eu, criança. Eu mesma não. Só se for outra, e talvez se contorça em faíscas de pregos. Mas eu... Os azulejos quebradiços tanto falavam sobre morte. Nem o batente da velha amiga. Horas passadas a ver o tempo correr, quando o tempo era feliz. Fizeram um buraco no céu e todas as estrelas de minha infância foram soterradas. Nem incêndio, nem destroços. Almas vagavam à procura do mesmo abraço. Abriram minhas malas à procura de milagres. O que me sobrou? O mesmo medo de ontem, de gritar bem alto. Não quero mais ver o rio. O chapéu de palha voou longe. Acabaram as lembranças. Meu filho não soube o que é, finalmente, voltar para casa. Belíssimo. Obrigada. Ó, vamos então fazer nossas considerações finais, porque senão a gente vai ficar a noite todinha aqui recitando. Fica tranquila. E acho que você deve estar com fome, com sede, cansada. Como você, eu também tenho filhos. Tô nada. Nós somos já as mamães poetas, não é? E como é difícil, não é, se cita. Ser tantas juntas num só ser, como já diria Lenine. Todas juntas num só ser. Determina como é complicado. Às vezes as pessoas me veem aqui, é muito fácil, faz uma live semanal. Não é não. Não é mesmo. Olha, desde já, eu quero agradecer muito a esse presente que a Regiane me deu, que foi conhecer Conceição Rodrigues, que eu, infelizmente, não conhecia antes. Mas agora a gente se conhece, e aí agora a gente já tem milhões de contatos e milhões de poesias trocadas. E obrigada, Cecita, pela entrega, pela doação, pela aula, de tudo que você deu pra gente hoje. De como é importante essa simplicidade no poeta, da gente se sentir à vontade e de a gente perceber que você é poesia viva. Não é uma poesia que está fixa dentro de um livro. Você é a poesia. E dá pra perceber isso muito rápido e claramente. Agradeço demais essa participação e acho que o intuito desse canal é levar um abraço virtual às pessoas. Porque o momento é, sim, de um luto universal. Sem precedentes, assim, né? Então, levar esse abraço é urgente. Afeto é urgente. E acho que a gente conseguiu fazer isso com maestria hoje. Obrigada de verdade por você ter vindo pra cá, pra minha casa e ter permitido eu entrar aí na sua e fazer essa visita. Viu? E aí você fala o que você quiser, manda beijo pra mãe, papai, pra filho. Se quiser também mandar um último verso. Último de hoje, né? Último de hoje. Minha gente, eu queria agradecer demais a você. Agradecer demais a Rejane e Jacira que estão aí. São pessoas queridas, caríssimas, sabe? Não só porque são grandes artistas, mas porque são grandes seres humanos, né? Que é o que interessa no final das contas, é isso. Agradecer a todo mundo que estiver por aí. Eu não estou vendo ninguém, eu só vejo o Flor, que é muito bom. Então, agradecer a Flor pela oportunidade, pelo carinho, pela paciência. Desde cedo que a bichinha me ajuda aqui. Eu sou péssima em negócio de tecnologia. Agradecer demais a paciência, a oportunidade e espero que isso aí se estenda, que a gente faça recitais. Não é? Fiquei muito feliz de encontrar um pedaço da minha alma por aí. Impressionante, né? Como os temas da gente se encontram, não é? Fiquei impressionada, fiquei bestinha, de alegria. O que eu tenho é que agradecer a vocês, a todos. Obrigada, gente. A gente que agradece e assim, a todos que ficaram com a gente até agora. Rejane, Jacira, Amélia, Silvana Menezes também, grandiosa, escritora que estava com a gente. Todo mundo ficou até agora uma quarta-feira, uma hora e meia de live. Não é fácil. É brincadeira não, né? É muito legal saber que as pessoas já sabem e veem, acessam. Curtam o canal, porque eu preciso dessas curtidas para o canal continuar. Assistam os vídeos, porque tem muito artista legal que eu já conversei. E vem muita gente maravilhosa também, como você, pela frente. Viu? Muito obrigada. E manda um verso para a gente terminar. Tá bom, deixa eu ver aqui. Pode ser o que abre o livro? A Mulher das Sete Saias. Bora lá. A Mulher das Sete Saias, uma mulher cáustica. A Mulher das Sete Saias abarca em suas barras o mundo todo e todos os homens. É metafórica, magnética, pneumática. A Mulher das Sete Saias está nos portos, postes e bares. Está quando quero escutar os pássaros pintados nas paredes de Hiroshima. É epilética, concentrada, esquizofrênica. De carnes moles é reconvexa e umidade. A língua até a úvula esterilizada. A Mulher das Sete Saias tem a boca costurada de linha preta. As pernas entreabertas e ilhadas de pelos brancos. Há trinta séculos emparedada. Poieses das folhas craqueladas. Setenta mil cacos de um só estampido no estouro interno. É a alegria das coisas mortas. Vejo pela janela que dá para a janela do meu umbigo. Trepa com todos. Eu, orgulhoso, tenho apenas dez dedos. A Mulher das Sete Saias tem sete mil lábios. É sifilítica, lubrificada. Uma máquina antiga com pernas. A Mulher das Sete Saias tem cabelos de gerânios. Costelas de gérbera. Olhos de azinhavre. Beijos de lima. É digital, transcendente, asmática. Tem seios de vidro. A Mulher das Sete Saias é toda holofótica. Tem veias de fios de cobre. É a mãe de todos os gatos da cidade. Trepa com os sofistas, escafandristas e presidiários. Trepa com os garis. Cata estrelas nos caminhões de lixo. E o Lincoln nos galhos secos caídos. Trepa lá em cima. Dômina do universo antiquíssima, turbinada de amortecedores. É diáfana, estúpida. Mora na caverna aristotélica. A Mulher das Sete Saias é telúrica, astronômica, incendiária. Nem sabe que existe pra dentro. Uau. Obrigada. Maravilhosa. Maravilhosa, Conceição. Vida longa, poesia de Conceição. Comprem o livro. Comprem o livro da editora do Patuá. Por favor, já vão agora lá no site da editora e comprem. Porque eu estou louca que o meu chegue em casa para eu degustar. Porque maravilhosa. Maravilhosa em todos os sentidos. Um beijo na tua alma. E um beijo pra todo mundo. Muito obrigada. E eu não sei como desliga isso. Inclusive, vou pedir desculpas porque hoje tivemos problemas técnicos, mas a gente conseguiu reverter. E a live aconteceu graças à produção, que sabe mexer nessas coisas, porque a gente não sabe. A gente sabe fazer poesia, né? Então é isso. Um beijo. Um beijo. E eu não sei como desliga. Nem eu. Então, para que a gente se abrace de verdade, em breve, viu? Um beijo. Pra todo mundo que ficou com a gente. E eu não sei como desliga isso aqui. Então, eu acho que eu vou chamar a produção. Um beijo. Eu não sei por aqui, onde eu vou apertando. Eu não sei onde eu vou apertar. Então, para eu não apertar nada de errado, eu vou embora. Simari. Vou deixar só aqui. Adeus, pessoal. De frente com a flor. Beijos. Vou buscar socorro para desligar. Como é que desliga isso aí? Beijos. Tchau. Tchau, tchau.